O prefeito de União dos Palmares, Irã Menezes, está recuperando todos os acessos da zona rural do município. O prefeito de União dos Palmares, Irã Menezes, está recuperando todas as estradas da zona rural. Do acesso à Vila Rocha Cavalcante, está sendo recuperado através da Secretaria de Viação e Obras da Prefeitura de União dos Palmares. Prefeito, quais são os projetos encaminhados em prol da comunidade de Rocha Cavalcante? Os nossos compromissos com a comunidade de Rocha Cavalcante são vários, desde nossa campanha. E será um compromisso que eu não vou arredar um minuto sequer na nossa administração em cumpri-los. Por exemplo, nós temos o acesso à Barra do Canhoto, onde hoje já se verifica a Secretaria de Obras, através do secretário Hugo Zolanda, já dando o acesso à Barra. Mas temos programas mais audaciosos, como saneamento básico da Barra, calçamentos, energias em vários bairros que ainda faltam ser eletificados. É multirão de casa habitacional, é melhoramento da creche nossa, da área de educação, um posto de correio, uma agência de posto de serviço do Produban, que é um velho sonho nosso de trazer para cá. Mas o Produban tem atravessado uma fase difícil também administrativa. Mas nós vamos também tentar trazer uma agência do Produban. Enfim, é um projeto imenso para Barra, mas quem me conhece sabe que outros povoados do Porta Barra do Canhoto, hoje já se consideram cidades, como Vazegrande, não tem mais nada o que fazer. Timbó, já estamos concluindo todo o serviço do Timbó, Santa Fé. E o próximo passo da nossa administração é carga total em Rocha Cavalcante. E daqui mais a seis, oito meses, o morador de Rocha Cavalcante vai saber que nós não esquecemos e não vamos esquecer os compromissos assumidos com essa população. Fico muito contente em ver tudo isso. É um sonho que nunca foi realizado. Eu acredito muito no prefeito Iramenezes e eu acho que agora vai ser realizado. Os políticos esqueciam Rocha Cavalcante? Esqueciam, nunca lembraram. Só na hora da eleição, do voto, né? Aqui, por exemplo, tem dois vereadores, mas não há lá para sequer colocar nos postos. Seguindo a orientação e determinação do prefeito Iramenezes, nós estamos já garantindo à população deste distrito que este ano esse acesso estará concluído e estará dando tráfego normal a esta população. Esse é o principal objetivo da Secretaria de Viação, exatamente nesse momento. Após isso, nós estaremos fazendo uma iluminação pública decente e compatível com a população. Um dos grandes desejos hoje da população é que o prefeito Iramenezes implante aqui uma instalação noturna boa. Nós estamos já nos preparando para isso. E após concluirmos o trabalho desse acesso, iniciaremos a iluminação pública aqui da Vila Rocha Cavalcante. O prefeito do União dos Palmares visita Brasília e se encontra com o deputado Augusto Farias, onde vai reivindicar diversos projetos para o município de União dos Palmares. Olha, nós já encaminhamos uma série de projetos à Brasília. Nessa segunda rodada que nós estamos indo, com a audiência já marcada, nós temos projetos importantes como um centro de abastecimento para a União. O que é que significa o centro de abastecimento? É acabar de uma vez por todas com a feira livre, disciplinar a cidade, organizar a cidade, humanizar a cidade e transformar isso num centro de abastecimento. É o terminal rodoviário de passageiro novo, é o ginásio de esportes, é o saneamento básico e abrange calçamento e esgoto do bairro Roberto Correia de Araújo, Costa e Silva, Alto do Cruzeiro, programa de eletroficação rural, matador industrial. Enfim, é um elenco de obras que muita gente pode até pensar que é pedido demais, mas quem tem o patrão amigo nosso, quem tem acesso que nós temos o do governo. Então, todos os projetos que já mandamos à Brasília foram aprovados e acredito que essa nova rodada de projetos para a União também seja aprovada.